E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotique e, rapaziada, mano, o vídeo de hoje vai ser muito interessante, cara, por quê, manos? Hoje, velho, vamos pegar uma cartinha super interessante pro meu time futuramente. Por que, Cotique, futuramente? Como vocês sabem, mano, tá rolando aqui o evento do Ronaldinho, né, manos? E eu já pensei, a cartinha que eu vou pegar dele é de ponta esquerda, tá? Uma cartinha excepcional em stats. Até aqui o impulso não faz tanta diferença, porque maximiza tudo. Eu acho que não faria tanta diferença o impulso da cartinha 115 pra qualquer jogador. Mas, tá aí com o impulso motorzinho, eu achei até melhor, porque é o mesmo impulso que os meus outros jogadores. Com isso, rapaziada, podemos ver o seguinte, eu vou precisar de um ponta direita. E no vídeo de hoje, eu vou pegar aqui um ponta direita aqui para o meu time oficial, rapaziada. É nada mais, nada menos que o nosso queridíssimo Green Yould, tá? Porque eu vi que ele tem umas stats bastante interessantes. Ele tem o mesmo impulso que o Martinez, que é o jogador que eu vou colocar no meu time. E eu acho que vai ser até interessante estar atacando ele no time, beleza? Então, só bora, rapaziada, que falta só duas partidas para estar conseguindo essa lenda. Bora, rapaziada, jogar aqui a partidinha de duelos de ataque, né, mano? Se faltam aí só duas vitórias, então eu acho que vai estar bem tranquilo, né? Como vocês podem ver ali, eu estou com 35 milhões de coins. Aí vocês vão falar, ah, Cotica está fazendo trade! Eu falo para vocês, não! Como vocês viram no meu último vídeo aí, eu ganhei 20 milhões com aquela roleta. Eu já tinha 5, certo? Beleza! E com isso, rapaziada, naquela roleta eu também ganhei o Marquinhos, né? E o Marquinhos, ele ficou custando 9 milhões depois que ele expirou. Então eu fui lá e listei por 9 milhões e acabei vendendo. O outro 1 milhão, né, que era para dar os 35 certinho. Eu acabei aí, né, rapaziada, ganhando aí, só jogando o evento, recolhendo algumas recompensas aí e consegui pegar esse 1 milhão. Ou seja, totalizamos aí 35 milhões de coins só jogando esse evento maravilhoso, né, rapaziada? Porque, quem sabe do evento passado, viu que eu gastei todas as minhas coins, upando aí o Gullet e os meus outros Primes, beleza? E essas coins que estão aqui por agora não vai ser diferente. Vou estar upando aí os meus Primes futuramente, beleza? Vai ter vídeo insano para vocês ainda. Bora concentrar essa partida aqui, né, cara? Porque eu estou fazendo cagada demais, ó. Está com bastante minuto de jogo aqui, eu só fiz dois gols. Ó, de balinha, pancadão. Não pega o goleiro. Vamos ver. Controlou aqui, de blu, de balinha. Nossa, por isso que eu vou manter ele no time, cara. Mas se bem que vai dar uma tristeza eu tirar o Cristiano Ronaldo, cara. Nossa senhora, mas é para um bem maior, né, manos? Vai vir um Ronaldinho. Então, não tem o que fazer, né, mano? O bruxo fazendo bruxaria vai tirar o robozão do meu time, cara. Infelizmente, né? Paguei 60 milhões nesse Cristiano Ronaldo. Ah, fazer o que, né, rapaziada? Época de Tote, né? Hoje ele está valendo, acho que uns 21 milhões. Porém, ainda continua sendo uma carta muito boa, cara. Eu utilizaria ele até o final do FIFA se não fosse um entrosamento dele, né? Ele só tem 29 de entrosamento e acaba complicando um pouco. Mas vamos lá, olha, ele fazendo o gol da vitória. Cristiano Ronaldo. Mano, esse cara é muito foda, meu irmão. Fez o gol da vitorinha aqui, rapaziada. Como vocês podem ver, o entrosamento ajuda bastante os adversários, né? O cara é 3 de over a menos que eu. E tem aí o entrosamento. O que fez ele ter as mesmas chances que eu, cara? O entrosamento é algo muito importante para o time. Rapaziada, para mais uma partida, meu parceiro. Eu acabei perdendo a última e eu decidi. Eu não vou colocar no vídeo, não. Vamos deixar só a vitória. Então, se você está vendo essa partida, eu provavelmente posso ter perdido. Porque eu não sei se eu ganhei ou perdi. Mas vamos lá. O cara tem um gera a mais que eu, mas eu tenho entrosamento. Isso poderia me dar mais benefício, né, EA? Porque para... Mano, por que para os outros? A EA dá benefício com o entrosamento e comigo não dá, não. Infelizmente, a EA pode ser nem EA, né, mano? Vamos ver, pancadão aqui do Dybala. Não consegui concluir muito bem. Vamos ver. Sim. E aí E aí Tchau, tchau. Que virada, meu parceiro, eu não acredito, cara. Eu tinha até parado de falar, rapaziada, porque eu achei que eu já teria perdido a partida, mano. E no finalzinho, eu consigo virar o jogo, cara. Coisa linda demais. Concluindo ainda, rapaziada, as missões do Ronaldinho Gaúcho, né, cara. E vindo aqui, nada mais, nada menos que o Green Yude, né, rapaziada. Não sei pronunciar o nome dele, mas tá aí a lenda, meu parceiro. Vamos resgatar ele, menino. Olha isso, cara. Manson Green Yude. Não sei pronunciar o nome, mas vamos ver aqui como que ele ficaria no nosso time se eu fosse usar ponta, né. Eu acho que eu já tenho uma formação aqui praticamente pronta, né. Seria essa. Eu vou estar colocando aqui o Cristiano Ronaldo aqui. Vou estar tirando aqui o Benacer e vamos colocar aqui o Green Yude, né. Ô, louco, vamos pro Roger 182, rapaziada. Que isso? Eu acho que eu peço que tá colocando ele no time, hein. Vamos ver. É, se bem que temos Bernardo Silva também. Eu acho que é por causa do... Rapaziada, eu acho que é por causa do... Caraca, agora eu esqueci o nome, velho. É... As Clés, né, mano. Eu acho que as Clés acabam deixando no 182. Mas beleza, rapaziada. Pra vocês aqui o que seria o meu planejamento para o meu time, beleza? Esse trio de Icons Primes aqui eu ia deixar como está, né. Eu só ia endupando eles até o máximo que eu puder. Sobre uma ponta esquerda eu vou estar colocando o Cristiano Ronaldo de XP. Ou para o Kaká. Ou para o Gullit. Deixa nos comentários qual você acha que vai ser. E eu vou estar colocando o Ronaldinho Gaúcho aqui na ponta esquerda. O Green Yude eu acho que eu vou deixar ele aqui pela essa ponta, né. Porque eu acho que vai ser uma cartinha bastante interessante. Se não surgir algum ponto direito aí, melhor que ele, né. Se acabar surgindo eu vou estar trocando ele. Mas a cartinha dele eu achei muito interessante. Eu acho que seria massa eu deixar ele no time. E o nosso centroavante, rapaziada, vai ser nada mais nada menos que Martínez, 110, desse evento. Que vai ser bem tranquilo para mim estar pegando. E como eu tenho 35 milhões ali de coins, eu posso estar lançando aqui um lateral esquerdo, talvez futuramente aí. Com o próximo evento pode vir também um interessante. Ou talvez aqui o que eu venho mais pensando, o queridíssimo aí, Davis, tá rapaziada. Um lateral esquerdo bastante interessante, uma cartinha absurda. E eu acho que seria muito bom para o meu time, tá. Então deixa nos comentários aí. O Cristiano Ronaldo vai virar XP do Kulit ou do Kaká, beleza? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você já curtiu, já deixa aquele likezão. Tamo junto. É nóis. E fui!